E já vem pra cá, veja só esta denúncia. Sabe aquele quiosque que fica ali, depois da curva do iate? Bom, aquele conhecido pelo cachorro quente, né? Pois é, para inibir a ação dos ladrões, o dono investiu em câmeras de segurança. Ele fez o que os comerciantes têm feito para se sentir mais protegido, mais seguro. É, mas só que não adiantou não, viu? Sabe o que foi que aconteceu? Os marginais roubaram, furtaram, arrancaram a câmera de segurança. É mole ou quer mais? Vamos ver essa história agora com o Daniele Major. Nós estamos na Avenida Ivo do Prado porque o Balanço Geral recebeu uma denúncia de que os estabelecimentos comerciais dessa região estão sendo arrombados. A gente vai conversar agora com um comerciante que inclusive foi vítima desse crime. Como é que está sendo esses últimos meses? Quantas vezes, na verdade, foi arrombado aqui o estabelecimento do senhor? Rapaz, foi arrombado várias vezes já, entendeu? Há uns anos atrás já teve muito prejuízo em arrombamento aqui. Mas, há uns meses atrás eu coloquei uma segurança, coloquei câmeras aqui. Mas fui surpreendida essa semana com o indivíduo levando a minha câmara. Como foi a ação desse rapaz? Ele simplesmente pelo dia, né, chegou e acho que eram as oito horas da manhã. Olhou para um lado, olhou para o outro. Lá atrás tem uma pia, dá para subir. Ele subiu na pia e pegou a câmara, puxou e levou. Simplesmente. É complicado, né? O senhor investe, cuida do seu estabelecimento, vem a pessoa lá? Isso mesmo, eu invisto tanto, gasto muito para chegar um indivíduo desse e levar assim, de graça assim, na tora. O que é que eles já levaram aqui? Ah, levam várias coisas, já levaram televisão, já levaram refrigerante, até computador do estabelecimento, levaram. Levaram um bocado de coisa aqui, arromba frizz, arromba tudo. Quando a gente vai ver aqui no outro dia, está aí a lanchonete toda aberta. Desses outros arrombamentos, já foi identificado alguém? Como é que é essa questão da investigação de quem cometeu esses crimes? Olha, os últimos dias que foram arrombados, eu não tinha câmara, não tinha como descobrir quem foi, né, na verdade. Mas eu botei câmara aqui porque geralmente o suspeito era o pessoal que trabalhava por aqui, né? Eu fiquei suspeito disso. Aí eu coloquei câmara para ver se era alguém conhecido. Mas infelizmente não foi ninguém conhecido, foi gente de fora que eu nunca vi por aqui, por essa área. E fica aí então, né, a reivindicação do comerciante por mais segurança aqui nessa região, para que eles possam trabalhar em paz e ter menos prejuízo, né? Daniela Major, para o Balanço Geral. E o que eu pude observar aí da reportagem é o seguinte, apenas ali na região do quiosque é que tem a iluminação. Porque vocês sabem que iluminação também precisa ter, principalmente à noite. Aí você vê um calçadão enorme, como a gente pôde observar, uma parte escura e geralmente tem ficado escuro, porque eu também passo por lá à noite e vejo que às vezes as lâmpadas estão apagadas dos postes. Aí isso vai culminar com o quê? Com violência, com insegurança, não tem jeito, meu amigo. Não tem jeito.